A CIDADE NO BRASIL Olha, sistemas de medo. Agora eu vou mostrar como você... Acupe-se. Pode frenetar, Lube. Aba-abaja. Preciso sistemas checar. Agora eu vou... Desvolta a dupla. Pode frenetar, Lube. Aba-abaja. Vamo agora, uma paizinha mais adequada. Pois é. Pode frenetar, Lube. Todos os sistemas checados. Pede pra nervar, Lube. Todos os sistemas checados. Agora eu vou mostrar o que você... Pede pra nervar, Lube. Não vou pedir desculpas. Essa tentação é ótima. Tchau, tchau.